Retire o seguro prestamista quando for fazer o empréstimo pessoal. Pois é, olha, o seguro prestamista serve para a quitação do empréstimo no caso do falecimento do tomador. Acontece que esses seguros não costumam ser muito baratos, não. E quem está pegando o empréstimo, geralmente no momento de dificuldade, pagar mais juros, pagar mais dinheiro para poder fazer o empréstimo, fica apertado, salgado e dói. Bom, quando você for fazer o seu empréstimo pessoal de forma online, geralmente esse seguro prestamista já está ali embutido. Então você tem que procurar algum campo, algum marcador para poder clicar, tirar a seleção para poder baixar o valor do seu empréstimo. Isso eu te digo com base na experiência, com base na artimanha que alguns bancos podem utilizar para te empurrar o seguro prestamista. Por quê? Ainda que alguma instituição bancária diga que, olha, não, mas eu permito que retire. O correto não é esse. O correto seria permitir que incluísse o seguro prestamista quando fosse fazer o empréstimo. obrigar a retirar é quase que uma indução, uma forma de te empurrar. argola abaixo, o seguro prestamista. Fica aqui até uma dica, talvez eu faça até uma reportagem aprofundando mais sobre esse assunto para que isso se forme, se transforme em uma denúncia formal. Bom, mas se você quer e deseja contratar o seguro prestamista, bom, ele basicamente vai garantir aí para os teus herdeiros a quitação, a liquidação desse empréstimo. Na prática, como é que funciona? Bom, se você vem a falecer, se o tomador do empréstimo vem a falecer e aí fica esse saldo aí, esse saldo devedor para ser pago, se houver heranças, o banco pode recorrer e aí judicialmente ir atrás e aí tentar liquidar o saldo devedor com essa herança. Enfim, na prática, isso acontece? Não, pouco provável, a não ser valores muito altos, né? Mas na prática, a pessoa, o teu parente, ou seja, assunto chato, esquisito, né? Mas é isso mesmo. Bom, quando a pessoa falece, o parente vai e envia certidão de óbito para a instituição financeira e geralmente o assunto se encerra por ali, tá? Já vi até alguns casos que eu duvidaria que isso fosse acontecer, mas que simplesmente aconteceu. Bom, então, dica forte, dica matadora, agora você fica sabendo e o mesmo vale tanto para o online quanto para o presencial, então tem que ficar de olho lá quando for assinar o contrato para ver se tem um seguro prestamista. Fique de olho nisso, tá? Porque alivia bem o valor das prestações do seu empréstimo. Se você não me conhece, meu nome é Wenderson Wansler, canal do Dr. Grana, muito obrigado por ter assistido até aqui. Continue com os nossos vídeos, vou soltar um monte aqui agora. Até uma próxima. Tchau!